Fala, filhinha, fala! E lá vai uma, e lá vão duas, e lá vão três! Chega, Maurício! Que horror! Uma felicidade dessas enquanto a própria filha está se separando do marido? Fifi, não se aproxime, não se mexa! Ou melhor, mexa-se! Mexa-se em direção à porta da rua que é o seu lugar, entendeu? Fala, filhinha, fala! Se você parar com essa palhaçada toda que você está fazendo, né, babai, eu posso falar! Ah, desculpa, filhinha, mas é que eu estou, eu estou tão feliz, minha filha! Vala, 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 vala! Eu não vou mais me separar do leozinho! O quê? Graças a Deus! Deus seja louvado! Oh, meu amor! Você não pode fazer isso comigo, minha filha! Não pode! Ora, baba, eu sou uma mulher digna, uma esposa! Exatamente como a mama sempre desejou que eu fosse! Eu não quero que ela lá do céu se decepcione comigo! Eu sempre fui uma boa filha e serei sempre uma boa esposa! Até que a morte nos separa! Exatamente como juramos diante de Deus e diante dos homens! Oh, meu amor! Que bonito! Sublime, sublime! Ai, eu sei que lá do céu, a mama nesse momento está orgulhosa de mim! Obrigada, titias! Obrigada por me terem aberto os olhos! Não, imagina isso! Tietias! Titiazinhas! Titias! Então, suas galetinhas, foram vocês duas que enfiaram isso na cabeça, na bebê, não é? Sua jararaca e sua cascavel! Ah, a paráquio! Que absurdo! Nós estamos aqui apenas para manter a dignidade de nossa família! E a dignidade de nossa família será mantida! Claro! Agora, um chofer com pinta de carrasco nazista eu não vou ter! Tá me entendendo? Chofer nazista eu não vou ter! Vamos lá! Camilinha! Sublime! Meu Deus do céu, Camilinha! Olha aí, 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 meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Camilinha! Fala com o papai, olha, olhou aqui, olha que Deus me livre, que desgraça! Essa flechinha não era para você, minha filha! Seu Pipi, o senhor envenenou sua própria filha, seu Pipi! Eu envenenei, mas não era para ela, a flechinha era para você, meu Deus! Por que você tinha que se mexer naquele lugar? Olha aí, ela está completamente mole, seu Pipi! Olha só! Camila, Camila! Seu Pipi! Ela morreu? Não fala uma besteira dessas, pelo amor de Deus! Ela só está dormindo, a coitadinha, meu Deus! Isso aqui já logo, logo passa, eu potei um sonífero na flechinha, entende? Só por isso, vamos colocá-la lá, não só vai, põe, traz ela aqui, traz! Vem, Camilinha, minha filhinha, minha filhinha, tá bonitinha, tão estragadinha, agora, coitadinha, meu Deus, eu não devia ter feito isso, meu Jesus! Olha eu aqui, Camilinha, fala comigo, fala, fala, fala comigo, fala, fala! Ah, nenenas, não me enrole mais, reperco a paciência e sinto a cuchara e as duas! De que falavam quando eu cheguei? De nada, mãe, eu, hein? Que coisa, mas que desconfiança! Juana, responde pra tua mãe! Não, é isso mesmo, é isso mesmo que a Isabel falou, olha, a gente estava aqui conversando, né, aí a senhora chegou na porta da cozinha, falou alto e a gente se assustou! Foi, claro! Ô mãe, olha aqui, eu não tenho nada pra esconder da senhora, porque eu sou um livro absolutamente aberto! A donde vas, nenas? Volta, perigosa! Ô mãe, que mania que é essa que a senhora pegou, agora de toda hora de me chamar de perigosa! Porque é assim que tu me parece, tu tienes cara de perigosa!